Talvez não é hoje, a gente vai passar na frente pra ver se é hoje Mas se não for, não pode deixar outras coisas Não fosse melhor olhar a agenda primeiro Lelo por aqui E no vídeo de hoje nós vamos mostrar Começar a mostrar a semana das crianças na escola da Clarinha E hoje é dia de que filha? Cabelo maluco Cabelo maluco Toda semana eu acho que vai ter uma coisinha Só que eu não me lembro o que é A gente não se lembra Mas é surpresa, porque eu não me lembro o que é pra contar Isso aí Todos os dias a gente vai mostrar Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Todos os dias a escola preparou uma surpresa Alguma coisa legal Que a gente tem que fazer pra levar a Clarinha Eu me lembrei um dia Que vai ser muito legal Hoje é dia do cabelo maluco E como é o papai que arruma a Clarinha Porque a mamãe já foi trabalhar Eu pensei em deixar ela assim Como ela acordou Sem arrumar o cabelo Não né Podia ser porque já é um cabelo maluco Na verdade ela vai quase que todo dia com o cabelo maluco Porque sou eu que arrumo Então o cabelo sai bem maluquinho mesmo Então Eu me escolher um de todos Então Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E acompanhe o vídeo até o fim Porque nós vamos gravar todos os dias Olha só galera O que o pai tentou fazer Parece a mini Dois coques Gostou filha? E agora nós vamos tentar passar um spray rosa Só que o cabelo da Clara é bem escuro Então nem sempre pega Mas vamos tentar Eu acho que quando secar a tinta vai desaparecer O que adianta? Vamos ver como é que fica Porque a gente mostra o resultado Vamos testar na pontinha Para ver se vai ficar É Tá aí o resultado E achamos mais uma tiara Que a Clara tem Ó Ficou rosinha Mas não muito Porque o cabelo dela É muito escuro Ficou um pouco rosinha Atrás eu não vi Mas eu quero ver E ela tá com a tiara da mini Que fica piscando E pode parar de piscar Então Esse foi o primeiro dia E aí é o cabelo maluco Galera Olha isso aqui A gente tá indo pra escola A Clara ali ó Tá de cabelo maluco Como vocês viram Gente Talvez não é hoje A gente vai passar na frente Pra ver se é hoje Mas se não for Não faz isso não Dessas coisas Isso aí A Clara falou A gente ajeitou o cabelo Daí eu fui olhar a mochila dela Olhei a agenda Dia 6 Dia 6 Tá dizendo que é o cabelo maluco Hoje é dia 4 Não sei se é hoje então A gente Não sei Tá dizendo que é 4 Parece que alguém Tinha nos dito que era hoje E a gente fez hoje A mamãe A mamãe disse que era hoje Que alguém tinha falado pra ela E a E o papai arrumou Pintou o cabelo da Clara E só faltava não ser hoje Não fosse melhor Olhar a agenda primeiro Era melhor ter olhado a agenda primeiro Mas o papai não olhou primeiro Fez primeiro o cabelo E não sabemos se é hoje Eu errei Erramos Não deu pra filmar Mas a gente errou o dia Tava só a clarinha De cabelo rosa Ainda que quando a gente chegou lá Pra disfarçar um pouco A gente tirou a chuquinha E deixamos o cabelo pra baixo Mas Tava todo rosa E só ela Que coisa Não sei porque A gente tinha em mente Que era hoje o dia Mas não é É quarta Quarta-feira Começa a semana Das crianças Na escola Busquei a clarinha Na escola E olha só Não era mesmo o dia Do cabelo maluco Até meu colega Achou que foi dia do cabelo maluco Até o cabelo verde É Em toda a escola Somente a clarinha E mais um colega Foram com o cabelo maluco Erramos o dia Como é que pode Gente Erramos o dia Hoje é segunda E vai ser na quarta Eu não disse Seria das seis E ninguém me escutou Né É É verdade A Clara avisou E eu só fui olhar a agenda Depois que eu já tinha pintado Era melhor ter olhado antes E pra nós Até chegar na quarta-feira Vai demorar Mas pra vocês Que estão acompanhando esse vídeo Não vai demorar Vai ser Num passe de mágica Fica olhando Agora sim Hoje é o dia do cabelo maluco Chegamos na quarta-feira Isso aí galera Chegou até que enfim A quarta-feira Dia do cabelo maluco Eu já arrumei o cabelo da Clara Que nem eu falei antes Toda vez que eu arrumo o cabelo Ele já é meio cabelo maluco Então Vamos pintar o cabelo agora Hoje sim né pessoal Ficou muito rosa Muito legal Mostra aí filho Ficou melhor do que naquele outro dia Que a gente fez Errado né Hoje sim a gente acertou E nós tinha falado que ia ser a semana inteira Nós ia filmar tudo Mas nós tínhamos que ser confundido Vai ser essa semana E semana que vem Alguns dias Então nós vamos filmar Hoje Que já estamos filmando Vocês estão vendo E amanhã ainda Que é uma coisa muito legal também E sexta E sexta E sexta não sabemos que vai ter Vamos ver então Quinto por aqui Quinta-feira Aquele dia de TBT E nós não podemos atrasar para a escola Vamos Clarinha Vem 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 Vamos lá Vamos lá filha Eu não te troquei ainda Esqueci de trocar a Clarinha para a escola Trolagem Hoje é o dia do pijama Trolagem Cara Hoje é o dia do pijama Que demais Olha isso aqui pessoal Pijama Pijama Gente Eu vou ver o pijama Dos outros colegas As turmas vão ver o pijama Dos colegas Todo mundo de pijama Quer dizer Todo mundo não Mas os menores Na escola Claro Todos de pijama Isso vai ser demais Muito legal Tem dois prédios Na minha escola O meu prédio Que é o mais baixo O mais baixo É o meu prédio Todo esse prédio Vai estar de pijama Até o prédio Vai estar de pijama Não Médio não Então Partiu Escola de pijama E ontem Que era o dia do cabelo maluco Teve uma entrada Super legal Será que vai ter hoje também? Provavelmente Do pijama E olha só Eu vou confessar uma coisa Para vocês De pequeno Quando eu era pequeno O meu maior medo Eu sonhava de noite Que eu estava indo De pijama Para a escola Eu tinha medo Agora você Realizou Só que você é a sua filha Com a minha filha Mas ela não tem medo Porque é o dia do pijama Então ela quer ir de pijama Porque todos vão estar de pijama Mas eu sonhava Que só eu Estava de pijama Então agora Só falta A sexta-feira Dessa semana E fique ligado O que será Que vai ter Amanhã Novamente Para nós Vai demorar Para vocês Não Sexta-feira Passou muito rápido E nós Voltamos Com a fantasia Da Frozen Olha só De novo Eu não vou ir com a roupa Do bom Jesus Para o bom Jesus Isso aí Hoje É dia de fantasia E a Clara Está indo de Frozen Só não congela Ninguém Lá na escola Me congelou Não congela Ninguém Lá na escola E está muito top Espera aí Conta o que aconteceu Ontem na tua escola Eu peguei o meu dente Caiu o dente Da Clara Que já estava Assim Tão solto Estava lá para frente Caiu na escola Até que enfim Caiu esse dente No dia do pijama No dia do pijama Caiu Então galera Esse foi o nosso vídeo Vocês viram Todos os dias Até o dia Que a gente Errou o cabelo Maluco Dessa semana Terça não É porque não tinha nada Terça não tinha nada Vocês viram Então segunda Que a gente Errou o cabelo Maluco Quarta Quinta E hoje Sexta-feira A gente não errou Meus pais que erraram Eu dizia Dia 6 Dia 6 E eles não escutavam Não escutavam Foi nossa culpa Então beijinho Tchau E até os próximos Vídeos Tchau 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 Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri